A Defesa Civil informou que a frente fria avança do oeste ao litoral sul do estado com chuva, temporais e risco de granizo. O acumulado de chuva deve ser em média 20 centímetros, em alguns pontos até 30, como na região sul. A situação deve amenizar a partir de sexta-feira. A Secretaria alerta a população para possíveis deslizamentos. Em situação de risco, liga para 199. 8.100 pessoas em 51 cidades foram prejudicadas com a chuva forte que atingiu a região na semana passada. O nível da barragem de Itaió verteu e a cidade ficou alagada. Em três dias choveu aproximadamente 150 milímetros.